Jesus está voltando Para buscar sua igreja Eu quero estar preparado Para ouvir o braço Do toque da última trombeta Sei que será glorioso Ver o céu se abrir Jesus vestido de branco Com milhares de anjos Pro céu iremos subir Lá eu quero ver Abraão e Isaac Lá eu quero ver Moisés e Arão Lá eu quero ver Mateus, Felipe, Tiago e João Lá eu quero ver Marta e Maria Raquel, Ana e Esther Lá eu quero ver O sábio Salomão E o amigo Noé Lá eu quero ver Elias e Eliseu Lá eu quero ver Davi e Ageu Lá eu quero ver José, Jacó e o irmão Bartimeu Lá eu quero ver Você, meu irmão Que lutou com coragem e fé Mas primeiro quero ver Meu Jesus Assim como Ele é Sei que será muito triste Para quem não subir Será muito sofrimento Angústia e muito tormento Para quem ficar aqui Amigo que me ouve agora Aceite Jesus Não demora Amanhã pode ser muito tarde Só Jesus tem a felicidade Vamos juntos com Cristo Lá eu quero ver Lá eu quero ver Abraão, Isaac Lá eu quero ver Moisés e Arão Lá eu quero ver Mateus, Felipe, Tiago e João Lá eu quero ver Marta e Maria Raquel, Ana e Esther Lá eu quero ver 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 Elias, Eliseu Lá eu quero ver Davi e Ageu Lá eu quero ver José e Jacó E o irmão Bartimeu Lá eu quero ver você, meu irmão Que lutou com coragem e fé Mas primeiro quero ver meu Jesus Assim como ele é